Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde, senhores e senhoras deputados, público presente, assessores, equipe de comunicação, jornalismo, servidores. Pela ordem, presidente. Deputada Dani Monteiro. Rapidamente aqui, presidente, a LERJ está recebendo desde terça-feira parte da nossa delegação para o Festival Mundial da Juventude, que ocorrerá agora em março, será sediado a sedição na Rússia e reunirá mais de 20 mil jovens de 180 países. Essas jovens estão aqui, deputada Carlos Mink, empenhados em conseguir divulgar a vaquinha que eles estão fazendo. Estou aqui com o QR Code, se algum deputado quiser contribuir, quiser divulgar nas suas redes. Deputada Indy Armelal aqui já se demonstrou solícita. E é isso, precisamos ajudar essas quatro jovens que foram selecionadas recentemente para fazer parte da delegação dos nossos 300 jovens brasileiros que irão para esse festival. Então, todo deputado que quiser apoiar a juventude, vamos embarcar nessa, um festival importantíssimo, que acontece desde os momentos da redemocratização. Não, não, não. Deputado Carlos Mink, falando de uma participação minha no festival, mas não irá ocorrer. Mas tem a nossa juventude aqui, que todo deputado que quiser pode apoiá-los. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 934A de 2023, de autoria dos deputados Verônica Lima, Marina da MST, Carlos Mink e professor Josemar, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Teologia da Libertação, a ser comemorado no dia 14 de dezembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, rapidamente, só uma curtíssima declaração. Primeiro, saudar a Vossa Excelência, Vossa Excelência, presidente democrático e folião, ainda está com um pouquinho de purpurina das festas carnavalescas, mas dizer o seguinte, é muito importante isso, eu queria saudar meus colegas, coautores desse projeto, a intrépida Verônica Lima, minha companheira Marina do MST, ontem já estávamos juntos aqui, com seu apoio, defendendo a reforma do restaurante popular lá da Central, e o nosso professor José Mar, meu companheiro, hoje à frente da Comissão contra o Racismo e a Discriminação. Nós sempre votamos favoráveis aos projetos de lei de todos os deputados, que exaltam questões religiosas, igrejas, momentos, eventos, marchas. Isso deve ser muito bom, independente da religião de cada um, nós prestigiarmos todos, especialmente a teologia da libertação, ela teve um papel muito importante, inclusive no tempo da ditadura militar, deputada Dani Monteiro. Vossa Excelência, talvez ainda não tivesse nascido, mas sabe com certeza o que foi a teologia da libertação, era um dos poucos setores que acolhiam as pessoas perseguidas, estavam juntos lá, dos indígenas, dos sem-terros, dos estudantes, e mais do que isso, tinha uma visão do mundo, muito mais livre e solidária. Claro, cada um tem seu dogma religioso, é natural, mas tinha uma visão muito mais solidária e abrangente e uma filosofia transformadora, profunda, por isso realmente cabe, e agradecendo a todos que votaram, esse projeto foi aprovado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, companheiro Mink. Dani, quer usar o Alberto, por favor. Presidente, eu só gostaria de manifestar meu voto absolutamente contrário a este projeto de lei, deixando claro e consignado, como disse, certa feita, o saudoso e grande Papa Bento XVI, diz que a teologia da libertação, ela não somente é uma heresia dentro da Igreja Católica, na verdade, a teologia da libertação é a pior heresia da história da Igreja Católica. Então, de maneira nenhuma, a teologia da libertação, que é uma tentativa de acomodação do marxismo dentro da Igreja Católica, marxismo que já foi condenado oficialmente pelo magistério da Igreja por meio de vários documentos e pronunciamentos papais, é bom que se diga isso, como também é bom que se diga que aderir à teologia da libertação enquanto católico é estar frontalmente contrário à doutrina da Igreja. Então, dentro do catolicismo, o que prevalece não é o achismo de cada um dos batizados, muito pelo contrário. Existe uma doutrina, esta doutrina é reta, ela é ortodoxa, e aqueles que verdadeiramente se consideram católicos, eles jamais aderirão à teologia comunista da libertação, que é um grande mal para a vida da Igreja. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Galberto. Deputado Luiz Paulo, para a declaração de voto. Senhor presidente, ouvi com toda atenção o discurso do deputado Márcio Galberto. E confesso à vossa excelência que estou pasmo, porque a doutrina social da Igreja é bastante sólida. E o fundamento da doutrina social da Igreja é em defesa do povo trabalhador. O deputado Márcio Galberto sabe melhor do que eu que Jesus Cristo era filho de José, um carpinteiro. E todos os apóstolos que seguiram Jesus tinham profissões, de carpinteiro até a pescador. Então, a teoria que fundamenta a doutrina social da Igreja sempre foi a defesa do trabalho, a justa remuneração do trabalho, o trato do trabalhador com respeito e dignidade. Esse é o fundamento da Igreja. Nenhuma Igreja se sustenta, além da fé, sem uma doutrina social. E a teologia da libertação, ela vem exatamente em defesa, em defesa do trabalho em detrimento do capital. E defender o trabalho em detrimento do capital necessariamente não precisa ser marxismo. todo social-democrata formado na doutrina social da Igreja estará sempre do lado da classe trabalhadora. Por isso, senhor presidente, fiz questão de declarar o voto porque eu até, como sou um democrata, acho que os cristãos, os católicos, como o deputado Márcio Galberto, têm direito a tomar qualquer posição. É da liberdade de cada um. Mas nós não podemos negar que não sejam católicos, apostólicos, romanos, aqueles que defendem a teologia da libertação. Por isso, senhor presidente, estou fazendo a declaração de voto e dizendo que votei favoravelmente. é, presidente, só explicando para o deputado Luiz Paulo, a quem eu respeito, que, na verdade, eu não disse que não é católico quem segue a teologia da libertação. Eu disse que está frontalmente em desobediência à doutrina da Igreja Católica quem adere à teologia da libertação. eu não estaria minimamente à vontade para excluir da Igreja Católica porque não me compete quem quer que seja. Mas é um fato, um dado concreto que está em desobediência à doutrina da Igreja quem adere à teologia da libertação, quem pratica o aborto, quem é favorável à ideologia de gênero, enfim, nos seus mais variados pecados. Então, é isso. A teologia da libertação dos judeus deputado Rodrigo Amorim para a declaração de voto. Senhor presidente, em primeiro lugar pedi a vossa excelência que, desconsignado o meu voto contrário a mais uma tentativa de impor uma pauta marxista, uma pauta comunista, aliás, não é de hoje, todos sabem que o intuito princípio dessa tal teologia da libertação não é esse de trazer de trazer algo social para o seio da igreja. O cristianismo de verdade em sua essência não precisa de nenhuma vertente social porque o cristianismo já é voltado ao social. Portanto, considero a teologia da libertação como uma das maiores canalices da história no seio da igreja porque foi levar o esquerdismo, o marxismo para deturpar completamente toda a fé cristã, todos os dogmas religiosos, todos os dogmas da igreja católica, flexibilizando para as crescências como, por exemplo, a gente enxerga em colégios aqui no estado do Rio de Janeiro que são colégios confeccionais tendo a pachorra de, por exemplo, acabar com o dia das mães ou o dia dos pais partindo para contrariando os preceitos e dogmas da igreja, flexibilizar qualquer tipo de entendimento na vida social como se isso fosse modernidade. Na verdade, quem não quer seguir dogma da igreja não seja católico, siga uma outra religião ou religião nenhuma. Agora, destruir a essência de uma religião eu considero uma canalice de tudo que é feito. Não é à toa que determinados personagens envoltos, inclusive, como abafaram isso, mas em casos de pedofilia e a gente não pode esquecer o que vem acontecendo. Então, incorporar ao calendário do Rio de Janeiro algo nefasto com o meu voto definitivamente não, por isso que eu quero registrar meu voto contrário e manter registrado nos anais dessa casa o que boa parcela de deputados aqui considera não só a teologia da libertação, mas a tentativa de um tempo inteiro impor narrativa uma verdadeira canalice. Deputado, o senhor me dá uma parte, deputado? Só para registrar meu voto contrário também faço as palavras aqui. Só fazer aqui uma parte. Deputado Amorim me deu uma parte. Para o deputado Luz Paulo. Deputado Amorim, eu fiz aqui a sustentação não em relação a questões pontuais, a doutrina social da igreja. Até porque a gente pode defender a teologia da libertação e ter muitas outras questões que sejamos contrários. Mas eu lhe pedi uma parte, não foi para lhe contestar. Eu procuro não entrar nas discussões religiosas, porque eu aprendi com um pastor, não foi com um padre nem com um bispo, não, com um pastor que escreveu uma tese de mestrado e ele dizia o seguinte na tese, que Deus salva quem quiser, aonde quiser e como quiser. Não somos nós que vamos dizer como Deus salva. Muito obrigado. Dado a parte, terminar, fala, senhor presidente, dizendo, e tenho certeza que muitos aqui vão se codonar, compartilhar esse pensamento, assim como faz meu irmão na Câmara do Rio, vereador Rogério Amorim, que sentimos muita falta do santo padre Bento XVI. Muito obrigado, presidente. Presidente, alô, alô, presidente, deputado Fred Pacheco, online, por favor. Presidente Vasselar, bom dia, boa tarde a todos. Eu também gostaria de registrar meu voto contrário, já colocando meu respeito aos deputados que fizeram essa proposição, mas é importante deixar claro que o cerne da discussão não está no movimento em si da teologia da libertação. O problema originário, isso é importante estudar essa história, o movimento em si não trouxe no seu cerne o pecado. O problema foram as pessoas que desvirtuaram e utilizaram o movimento para fazer em si dele um processo comunista marxista. E aí introduziram dentro dos seus mecanismos as estruturas que hoje são consideradas pecaminosas dentro da doutrina cristã-católica. E foi mencionado muito bem pelo deputado Márcio Gualberto. Então, é importante deixar bem claras as coisas. nós não estamos discutindo aqui aquilo que é um problema social. Quem é cristão precisa olhar pelo social, seja católico, evangélico, seja aquele que visa buscar o bem. Então, a discussão não é essa. Olhar para o social não significa ser ao bem ou da teologia da libertação ou da renovação carismática. Todos nós que queremos o bem olhamos para o social. Então, meu voto contrário é por isso, porque, infelizmente, e aí eu digo infelizmente, porque conheço bons amigos que começaram o seu caminho cristão pela teologia da libertação, mas este movimento foi utilizado e ele foi absorvido por aqueles que introduziram o mal e que introduziram pensamentos comunistas e marxistas e aí esse é o grande pecado para o cristão dentro da doutrina católica. Então, por isso, meu voto contrário. Presidente, gostaria que consignasse o meu voto contrário também. Ok. Abstenção, Samuel Malapai, Carla, por favor, para a declaração de voto. Senhor presidente, nobres colegas, religião vem da palavra religare, a gente está conectado com o nosso pai, com o nosso criador. Deus é a onda e Deus está em tudo, Deus está em todas as religiões, desde os primórdios, os povos se degladiam por questões de disputas religiosas e de poder. eu acho que a energia de amor é a verdadeira religião, a fraternidade, o respeito ao próximo. De forma que Deus está em tudo e por estar em tudo e ser tudo que existe, eu volto favorável, respeitando todas as crenças e religiões. Senhor presidente, por favor, pela ordem, mas é outro assunto, é rapidinho. Ok. Presidente Bacelar, é sobre outro assunto, esse assunto já foi esgotado, eu entendi. Eu queria me referir ao deputado Alain, Alain Lopes, que está aqui do meu lado e que preside a Comissão de Educação, eu queria fazer um agradecimento a ele. Eu estive aqui no plenário, deputado Alain, venha para cá, venha para cá que eu estou fazendo um agradecimento. Aqui no plenário, na terça-feira, presidente Bacelar, eu disse que não tinha chegado recurso às escolas para a parte de alimentação dos estudantes, para a parte de asseio, limpeza e manutenção, as pessoas estavam me assustando parar, porque isso era uma coisa muito grave, os diretores não sabiam o que fazer. No dia seguinte, o deputado Alain, eu, inclusive, me referi nessa fala ao deputado Alain, que preside a Comissão de Educação, era o canal certo. No dia seguinte, quarta-feira, o deputado Alain me liga, estava ao lado da secretária de Educação e garantiu que esse recurso chegará amanhã, sexta-feira, nas escolas. Eu falei isso com os diretores, eles ficaram na alegria, pediram para eu cumprimentar publicamente, reconhecer. Às vezes, a gente pensa diferente sobre tanta coisa, mas, quando a gente questiona e você tão rapidamente, tão efetivamente consegue resolver essa parada, obrigatoriamente, a gente tem que fazer um reconhecimento público. Um breve pela ordem, presidente. É só para mencionar e parabenizar aqui o nosso colega combatente, deputado Felipe Polbel, que ontem participou de um programa de televisão, no qual ele foi muito feliz em trazer à memória as pessoas até que também não conheciam, a história macabra que nós presenciamos lá na sua cidade, presidente, de Campos, onde nós estivemos num hospital, onde muitos médicos assinavam a folha de ponto, mas não trabalhavam, assinavam, inclusive, no futuro. E um médico que recebia pela prefeitura de Campos, mas dava consulta na Bahia. Então, eu quero parabenizar a atitude do deputado Paul Bel, que foi muito feliz em rede nacional na televisão, e esclarecer para o Brasil para que as pessoas saibam o que é o governo da prefeitura de Campos. O senhor me perdoe, apesar de o senhor ser do município de Campos, mas a gente precisa dizer aqui, externar, que o governo do prefeito Vladimir Garotinho é uma vergonha. E quero deixar um recado, dizer que nós vamos voltar à cidade de Campos, queira ou não, nós vamos voltar para fiscalizar outra vez os hospitais, nós queremos saber se os médicos estão trabalhando, nós queremos saber se a farra do RPA que nós denunciamos ao Ministério Público já acabou na cidade de Campos, e onde tiver outras irregularidades, independente de qual for, nós vamos denunciar. Então, aqui, parabenizar, mais uma vez, o deputado Paul Bel, que mostrou ao Brasil a vergonha que é o governo do senhor Vladimir Garotinho em Campos, que jamais terá o meu voto, o meu apoio, de maneira nenhuma, esse é um prefeito que envergonha o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, Obrigado, deputado Alain Lopes. Serei breve, na mesma linha do deputado Alain Lopes. Quero parabenizar o deputado Paul Bel, que participou ontem de um programa de grande abrangência nacional lá em São Paulo, e teve a coragem, senhor presidente, de relatar toda a pouca vergonha que a gente constatou numa tarde, numa visita a um nosocômio na cidade de Campos dos Gotacazes. É funcionário fantasma, é médico assinando o nome de outro, é um cidadão que trabalha na Bahia enquanto as pessoas agonizavam na fila numa tarde chuvosa no plantão de um hospital. A gente sabe que existe uma verdadeira farra do RPA, além de outras mazelas que são perpetradas por esse desgoverno na cidade de Campos, uma pouca vergonha. Esse prefeito, garotinho, molequinho, esse nomezinho dele no diminutivo, ele nos processa, tanto a mim quanto o deputado Paul Bel, quanto o deputado Alain Lopes, mas a gente não tem medo de processo e a gente vai continuar falando que ele traga novos processos e a gente não está nem aí para isso. Quero declarar de forma objetiva, não existe hipótese de nenhum de nós, aliás, não existe hipótese de um cidadão de bem em Campos dos Gotacazes aplaudir esse governo. O prefeito Vladimir, molequinho, ele foi para as redes sociais no que eu considero um tapa na cara do povo de Campos dos Gotacazes, se regozijar, tirar onda, como se diz no popular, dizendo que ele estava indo a Brasília, que ele é um cara muito influente em Brasília. Ele falou isso literalmente no vídeo, nas redes sociais. Eu sei que ele é um frouxo que costuma pagar vídeos das suas redes sociais, mas eu vi, ele falou em alto em Bonson, que ele estava indo a Brasília, porque ele é muito influente em Brasília, e ele estava indo articular. Ele deveria sentar a bunda dele na cadeira de Campos. Ele é tão frouxo que não foi à Câmara Municipal quando nós lá estivemos. Mandou meia dúzia de capachos dele na Câmara Municipal fazer papagaiada, às custas do dinheiro do povo de Campos. Ele devia manter a bunda dele na cadeira, e ao invés de fazer turismo em Brasília, ele deveria enfrentar os problemas como homem da cidade de Campos dos Goitacazes, a começar por esse que nós constatamos ali no hospital e já virou caso de polícia. Aliás, ele está acostumado na família dele a ser caso de polícia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Amorim. Gostaria de registrar a presença do vereador do município do Rio de Janeiro, Celso Costa. Seja bem-vindo a este parlamento. Vereador Celso, sim, do Alba também. Muito obrigado pela presença. Essa aqui chaga as bolas, estou vendo ali. Sejam todos bem-vindos. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 4.448 de 18, de autoria do deputado Atila Nunes, que declara patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, o festival Ossum Itaguaí, realizado no município de Itaguaí. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão. aprovado, vai autógrafo com abstenção do deputado Samuel Malafaia e Rosenberg Reis. anuncio o projeto de lei número 817 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do pedal no paraíso do município de Duque de Caxias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 3.291 de 2020, de autoria do deputado doutor Pedro Ricardo, que dispõe sobre o fornecimento de resultados de exames ao doador de sangue, pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de saúde favorável, de ciência e tecnologia favorável com emendas, economia, indústria e comércio favorável com as emendas da comissão de ciência e tecnologia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira, controle favorável. Relatores, deputado Chico Machado, Rosenberg Reis, Tandie Vieira, Célia Jordão e Vinícius Cozolino. Em discussão, para discutir, deputado doutor Pedro Ricardo. Presidente, queria pedir o apoio aos novos colegas, esse projeto que com certeza vai incentivar a doação de sangue, tendo em vista vários bancos de sangue que hoje se encontram em falta, além de incentivar também a doação ao presidente. Ele vai prevenir muitas doenças, vai ser um grande marco para poder ajudar as pessoas, os pacientes, os doadores, que estão doando sangue e infelizmente não sabem que são portadores de enfermidade. Então, esse projeto, ele vai dar oportunidade da pessoa que é doador e que tem uma certa enfermidade, que eu ainda não tenho conhecimento, que possa se tratar. Isso aí também é saúde pública. Obrigado, presidente. Obrigado, companheiro Pedrão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da Comissão de Ciências e Tecnologia. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 76 de 2023, de autoria deputada Gisele Monteiro, que altera o artigo 7º da lei 9.742, de 27 de junho de 22, e inclui os parágrafos 1º, 2º e 3º, pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade, com a emenda, da pessoa com deficiência, favorável com a emenda da CCJ, saúde, favorável com a emendas, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Fred Pacheco, Munir Neto, Vitor Júnior e Renato Miranda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 697, de 23, de autoria do deputado Vitor Júnior, que declara o município de Niterói como a capital dos esportes marítimos. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade, esporte e lazer favorável, e assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável. Relatores e deputados Verônica Lima, Márcio Galberto e Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, presidente. Deputado Munir Neto. Eu só queria parabenizar o deputado Vitor Júnior por esse projeto. Tive hoje, com o secretário de esportes de Niterói, que é vereador por oito mandatos do Galo, parabenizar a cidade de Niterói e realmente é merecido esse título de capital de esportes marítimos. E vou pedir com autoria desse projeto do deputado Vitor Júnior. Obrigado, deputado Munir. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeiro e retorno em segundo. Anuncio o projeto de lei número 728 de 2023, de autoria dos deputados Vinícius Consolino, que institui a campanha de incentivo à adoção tardia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Otoni de Paula Pai e Carlos Macedo. Em discussão. Para discutir, deputada Lucinha. Eu queria primeiro parabenizar o deputado Vinícius Consolino desse projeto de suma importância. Já tinha conversado com ele a esse respeito. Que são direcidas a essa campanha de divulgações e informações acerca da desprovação de quantidade de crianças e adolescentes que não conseguem ser adotadas. Então tem uma quantidade imensa de crianças. Tem aqui um dado que, de acordo com 2019, pelo Conselho Nacional de Justiça, mais de 4.900 crianças e adolescentes estão aptos à adoção. sendo que existe mais de 32 mil pessoas querendo a adoção e não conseguem. Então, esse projeto é de suma importância. Queria parabenizar o deputado Consolino e pedir a contoria desse projeto. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputada Lucinha. Deputado Tiago Rangel, por favor. Presidente, gostaria de registrar a presença aqui do deputado federal Portugal. Nosso amigo foi eleito comigo no Podemos, eleito deputado federal. Parabéns, irmão. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Obrigado, deputado Tiago, pela lembrança. Querido amigo, sargento Portugal, deputado, seja bem-vindo. Anuncio o projeto de lei nº 1.322, de 2023, de autoria do deputado Marcelo Dino, que altera a lei nº 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Conselheiro Comunitário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, voluntário, vocacionado, de grande importância para a sociedade. É deste tipo de trabalho que pessoas moradoras dos municípios do nosso Estado apresentam suas demandas diretamente aos delegados de Polícia Civil e aos comandantes do Batalhão de Polícia Militar, junto à sociedade civil organizada. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favorável com as emendas da CCJ, relatores e deputados Guilherme Delaroli e Guilherme Delaroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 160 de 23, de autoria dos deputados Marcelo Dino e Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva, a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, para o fornecimento de energia elétrica residencial aos consumidores que utilizam equipamentos ou tratamentos necessários a procedimentos terapêuticos para unidade consumidora onde resida pessoa com transtorno do espectro autista TEA. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 168 de 2023, de autoria da deputada Marina do MST, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a migração da Escola Técnica Estadual Antônio Sarlo para a estrutura da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da CIR Ribeiro UENF e da outras providências. Parecer da comissão de indicações legislativas, pela transformação em indicação simples, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de indicações legislativas, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado retorno, autor para transformação em indicação simples. Anuncio, indicação legislativa número 181 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a instalação de passarelas e elevadores nas estações de trem da supervia de Nilópolis. Parecer da comissão de indicações legislativas, pela transformação em indicação simples, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de indicações legislativas, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado retorno ao autor para transformação em indicação simples. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em relação à indicação legislativa, 194 de 2023, que vossa excelência vai promover a leitura agora, de autoria da deputada Dani Balbi. O voto é favorável pela TIS. Essa causa aprovou há 15 dias atrás, aliás, não sei se é 15 dias, mas há pouquíssimo tempo, indicação legislativa 519 de 2021, do deputado Atila Nunes, exatamente para a implantação de uma unidade da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, de Crádia, no município de Petrópolis. Então, eu solicito que vossa excelência possa encaminhar, por exemplo, a CCJ, para ver se essa indicação não está realmente prejudicada. Perfeito, deputado. A presidência se defere pedir de vossa excelência, então, retira de pauta a indicação legislativa 9-4, para ser analisada na comissão pertinente. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final, antes, porém, há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1-448-2023, senhores que aprovam, permaneçam como estão, do deputado Brazão. Aprovado. Inclusão na ordem do dia do PL 1-630-23, deputado Brazão, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, deputado Munir Neto, do PL 2-853-24, senhores que aprovam, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, do PL 1-13-23, deputado Márcio Canella, senhores que aprovam, aprovado. PL 1-17-23, também do deputado Canella, todos de acordo, aprovado. E, por fim, projeto de lei 1-112-19, do deputado Márcio Canella, todos de acordo, aprovado. senhor presidente, vossa excelência permite só cumprimentar o nosso querido deputado Tiago Rangel, boa notícia aí da família, um cara, parabenizar vossa excelência, o nosso colega aqui, parabéns, parabéns. Ainda em tempo, projeto de lei 2-117, Luiz Paulo, deixa isso quieto, Luiz Paulo. Projeto de lei 2-117-23, deputado Munir Neto, todos de acordo, aprovado. Projeto de lei, também, inclusão de pauta, número 2-154-93, deputado Munir Neto, perdão, 2-118-23, deputado Munir Neto, todos que aprovam, aprovado. Também, deputado Munir Neto, projeto de lei, número 2-501-2023, todos que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passe ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputada Elica Taquimoto, a presidência convida o vice-presidente Pido Brazão para a condução dos trabalhos da mesa. Primeiro orador, que é... Opa! Falamos da deputada, ela é que está aqui, mora. Obrigada, presidente. Boa tarde, presidente, senhores deputados e deputadas, pessoas que nos assistem em casa. A minha fala agora vai ser dividida em três partes, são três assuntos diferentes, e a ordem aqui não tem a ver com a importância do assunto, são três assuntos urgentes. A primeira coisa que eu queria falar aqui hoje é sobre a situação do CEP aqui no Rio de Janeiro. Profissionais de educação realizaram greves em defesa da valorização e melhores condições de trabalho em 2016. E o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro está obrigando o CEP a pagar uma multa de em torno de 883 mil reais por conta dessa greve realizada em 2016. O meu gabinete recebeu a proposição da Central Única dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro para protocolar um projeto de lei concedendo anistia aos professores, demais servidores e ao Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, o CEP, pela greve realizada em 2016. Prontamente, a gente se mobilizou para atender essa justa solicitação. Afinal, o direito à greve dos servidores públicos é assegurado pela nossa Constituição de 1988. E assim, nós pretendemos anistiar a multa imposta pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao CEP e essa multa volta a dizer em torno de 883 mil reais. Esse valor deveria ser quitado até a última quinta-feira, dia 15. Se isso não é retaliação, me digam o que significa então. E recordando, essa greve da educação, ocorrida em 2016, durou cerca de seis meses após inúmeras tentativas de negociação com o governo do Estado. As reivindicações cobravam melhores condições de trabalho, afinal, é sempre bom denunciar. Os profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro recebem um dos menores salários do Brasil. E por isso, uso essa tribuna hoje para informar a todos os profissionais de educação que estão nos assistindo, que nos acompanham, que o nosso mandato está de portas abertas para vocês e que queria afirmar que eu vou continuar trabalhando em conjunto com a bancada do PT e da oposição para que o piso do magistério seja pago. O segundo ponto que me traz aqui é para a gente falar de outro assunto urgente que é a dengue no nosso Estado e no Brasil inteiro. A gente está vivendo, mais uma vez, uma epidemia de dengue no Rio de Janeiro. E o número de infectados aqui no nosso Estado já é de cerca de 50 mil pessoas. Os índices de doença só crescem nas 92 cidades que nós temos aqui no nosso Estado. e a previsão de especialistas é que o número de infecções aumentem nas próximas 6 a 10 semanas. Sabendo disso, através do meu mandato, eu apresentei várias propostas para a LERJ para contribuir com o combate à dengue. Eu protocolei uma indicação legislativa ao governador para a criação do gabinete de crise para integrar ações do nosso Estado. tem o projeto de lei número 2980 barra 2024 que fala sobre o pagamento de gratificação anual de estímulo aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Estado. Tem o projeto de lei 2958 barra 2024 que assegura a distribuição gratuita de repelentes de mosquito em grandes eventos privados quando declarada a situação de epidemia de dengue. O projeto de lei 2957 barra 2024 que autoriza empresas concessionárias e delegatárias de transporte coletivo a disponibilizar gratuitamente repelentes de insetos. E o projeto de lei 2956 que fala sobre estabelecimentos em que há atendimento de pessoas que poderão receber selo com a descrição zona livre de dengue para reconhecer esses locais que contribuem para a prevenção de arboviroses. Tem também o projeto de lei 2955 que autoriza a criação da rede auxiliar de prevenção sanitária no combate à situação de endemia ou epidemia para apoio por unidades de ensino privadas convocadas por iniciativa da gestão da saúde. Nós estamos trabalhando de forma muito séria e responsável para garantir que toda a população esteja protegida de epidemias como essa. Peço inclusive atenção aqui desta casa para que os projetos envolvendo um assunto urgente como a prevenção da dengue sejam votados na próxima semana para que consigamos avançar nessa pauta. E o último ponto que me traz aqui como não poderia deixar de ser foi a situação de mais uma vez das chuvas que maltrataram milhares de pessoas aqui no nosso estado. Ontem, mais uma vez, a Baixada Fluminense e o Sul Fluminense foram atingidas por chuvas intensas resultando em vítimas fatais e causando uma série de transtornos inclusive uma cratera na BR-393 no trecho que liga a volta redonda à Barra do Piraí. Eu quero registrar aqui a minha solidariedade e as famílias e me somar a tantas vozes que reivindicam ações efetivas nessas regiões. Existem tecnologias para alertar a população quanto aos riscos de tempestade para desenvolver infraestruturas adaptadas às mudanças climáticas entre outras soluções. Por isso, é urgente que as autoridades trabalhem em conjunto em prol da população. Todo o meu apoio e solidariedade às famílias que foram afetadas pela intensa chuva que atingiu a cidade de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, na Baixada Fluminense, assim como as cidades de Barra do Piraí e Mendes, no Sul Fluminense. Eu sigo, meu mandato segue comprometido em continuar lutando aqui na LERJ para garantir que o Estado assuma a responsabilidade na prevenção de tragédias como essa que presenciamos ontem. Obrigada, presidente. Obrigada, nossa nova deputada. O próximo orador, nosso nova deputado, Luiz Paulo da Rocha. Nosso próximo orador, nosso nova deputado, Luiz Paulo da Rocha. Já que o nosso nova deputado não se encontra, eu vou chamar nosso nova deputado para Flávio Serafim, por gentileza. Obrigado. Yuri. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas, boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV LERJ. Hoje eu venho à tribuna mais uma vez assustado com o resultado das chuvas no estado do Rio de Janeiro como boa parte da população. A gente sabe que as chuvas são quase inevitáveis, mas as tragédias, essas são evitáveis se o governo se planeja, garante moradia digna, defende o meio ambiente e o que a gente está vendo no estado do Rio de Janeiro é um quadro de extrema negligência. O estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados do Brasil a ter uma legislação voltada para prevenir os efeitos das mudanças climáticas. O estado do Rio de Janeiro aprovou a lei 5.690 em 2010, criando a política estadual de mudança global no clima. e essa política trata de algumas ações que se o governo não estivesse postergando, se o governo não estivesse sendo negligente, talvez hoje a gente estivesse conseguindo evitar. Aliás, no ano passado, dois dos maiores embates que a gente teve nessa casa foi que nós da oposição lutamos para manter o Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social fundamental para garantir ações no campo da moradia que nos façam prevenir que as chuvas fortes levem à morte milhares, milhões de pessoas e também para defender o FECAM, o nosso Fundo do Meio Ambiente que também esteve na mira do governo Cláudio Castro. Mas voltando aqui à lei 5.690 e à política estadual de mudança do clima, ela previa que em um ano, em 2011, devia ter sido feita o plano estadual sobre mudança do clima. Agora, 14 anos depois da lei, 13 anos depois do prazo, já no quarto ano de governo Cláudio Castro, até agora, não existe um plano estadual para enfrentar as mudanças do clima. Sem planejamento, não se evita tragédia. Sem planejamento, não se enfrenta às mudanças climáticas. Além disso, está na lei que tem que existir aqui no Estado do Rio de Janeiro um fórum de mudanças climáticas. O governo do Estado fez uma reunião, tirou foto, não tem ata, não tem nada. A gente não sabe quem são as organizações da sociedade civil que estão participando, ninguém consegue saber como acompanhar, isso é um absurdo. a gente deveria ter no Estado do Rio de Janeiro um cadastro estadual de emissões que deveria vir junto com o plano. Não está feito. Além disso, o Estado do Rio de Janeiro está com o seu inventário de emissões atrasado. Era para estar pronto desde 2020, 2025 já para fazer outro. E o governo do Estado não faz. A gente fica operando no escuro sem saber o que no Estado do Rio de Janeiro está gerando as maiores emissões. Assim como o Estado do Rio de Janeiro não tem um cadastro estadual de sumidoros, as estimativas anuais de emissões de gado de efeito estufa que deveriam constar desse inventário não são feitas. Ou seja, o governo do Estado está sendo negligente. O resultado é que o sistema estadual de informações sobre mudanças do clima, que deveria balizar todas as ações, organizar, ter um sistema para a gente enfrentar é uma precariedade. É um site desatualizado na internet. Não podemos continuar dessa forma. As mudanças climáticas são uma realidade. Aquilo que se projetava para 20, 30 anos está acontecendo agora. Esses eventos climáticos extremos infelizmente vieram para ficar. O ano de 2023 foi o ano mais quente no mundo inteiro na história dos registros. janeiro continua sendo um dos anos mais quentes também da história. Essas situações vieram para ficar, a gente tem que enfrentá-las, tem que mitigá-las, tem que reduzir, tem que mapear a emissão de gases e precisamos mudar as condições de infraestrutura. o governo, ao invés de agir de fato para prevenir as mudanças, tentou desmontar o FECAM, tentou desmontar o FEIS. Eu cito, por exemplo, no início desse ano, boa parte da tragédia que se abateu sobre o Estado teve como ponto focal a Baixada Fluminense, assim como ontem novamente. mas em janeiro uma das áreas atingidas foi a área que deveria ter sido contemplada no projeto Iguaçu. Prédios públicos chegaram a ser construídos pela INEA para que pessoas em áreas de risco, em áreas que alagam na beira do Rio Iguaçu, na beira de outros rios, fossem reassentadas. O projeto foi abandonado e a Prefeitura, na época do senhor Washington Reis, atual secretário de transportes, resolveu destinar outras famílias que não as famílias para quais os prédios haviam sido construídos originalmente. Resultado, na chuva de janeiro, essas mesmas pessoas que já tinham sido atingidas, perdido tudo, voltaram a perder. Isso é um absurdo. Isso é um retrato da negligência do Estado e da maior parte das prefeituras. O Estado tem que assumir o seu papel de prevenir, de montar um sistema estadual, de ter um plano estadual de enfrentamento às mudanças climáticas e de coordenar as ações dos municípios, ajudar a estruturar as defesas civis, fazer o mapeamento de riscos, atualizar, construir iniciativas no campo da moradia, construir iniciativas no campo do saneamento, da coleta de esgoto, da limpeza das águas fluviais. Cláudio Castro, para se reeleger, queimou o dinheiro da SEDAI em obras com os municípios e não incluiu nessas obras a necessidade central de prevenir enchentes, de prevenir desastres como esses que a gente tem visto seguidamente no Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje eu venho à tribuna para dizer que a gente acionou o Ministério Público, a gente quer que a legislação climática do Estado do Rio de Janeiro seja cumprida. Já são 14 anos de lei climática no Estado do Rio de Janeiro e são 14 anos de negligência. O resultado disso é que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado no Brasil que ao longo dos últimos 15 anos mais colecionou mortes relacionadas a essas tragédias socioambientais, a esses desastres socioambientais. Tragédia, às vezes, passa a ideia de fatalidade, de inevitabilidade, mas não. Boa parte deles eram evitáveis. Boa parte deles poderiam ter sido, no mínimo, muito menores se ações de prevenção tivessem sido tomadas, primeiro, para que o clima não mudasse em tão alta velocidade. Esse é um esforço que tem que ser feito no mundo inteiro. E, segundo, uma ação que tem que ser feita localmente que é se organizar, é planejar, é mapear, é atuar para que a população do Estado do Rio de Janeiro, especialmente a população mais pobre, dos territórios de periferia, não sejam atingidas por esses eventos climáticos extremos que, infelizmente, já estão sendo e vão ser cada vez mais comuns. Chega de negligência, vamos cumprir a lei, no mínimo, para conseguir diminuir o efeito dessas tragédias. muito obrigado. O nosso nome, deputado, Flávio Serafini. O próximo orador aqui, o nosso nome, deputado, Yuri. Muito obrigado, senhor presidente, meu companheiro, presidente do PSOL, Flávio Serafini. Bom, antes de citar alguns pontos aqui em minha fala, eu queria convidar a todos e todas a contribuírem com uma causa, com uma movimentação muito importante, que eu tenho aqui a representação da Gabriela e da Nayara, que fazem parte de um grupo que foi selecionado para participar do Festival Mundial da Juventude, que vai acontecer na Rússia, agora, na próxima semana. E, como a gente sabe, a juventude precisa se organizar, precisa de apoio, precisa de suporte para fazer as lutas que os nossos tempos pedem, a luta pela paz, pela sustentabilidade, pela democracia, e é muito importante nós termos representações do nosso Estado do Rio de Janeiro, das nossas cidades lá. Então, a gente está colaborando aqui, o nosso mandato vai ajudar também, com a vaquinha para que tenhamos essas representantes no Festival Mundial da Juventude e a gente possa cada vez mais fortalecer essa luta, essa mobilização. Para quem não conseguiu acompanhar pelo QR Code que eu coloquei aqui, nas nossas redes, Yuri Moura RJ, Instagram, Facebook, Twitter, a gente vai disponibilizar e peço também a todos os parlamentares, os colegas dessa casa que puderem colaborar, que é uma causa que transcende os partidos, os posicionamentos ideológicos, é importante a gente ter essa representação lá e elas estão correndo atrás para poderem estar na Rússia, representando o nosso país e o Estado do Rio. Então, contem com a gente e vamos mobilizar mais. Bom, eu queria falar agora com os rodoviários da cidade de Petrópolis, dizer que a gente está do lado de vocês por mais uma vez. Nesse exato momento, dezenas de trabalhadores rodoviários estão paralisados no terminal do centro, paralisados pela omissão e pela covardia do prefeito Rubens Bontempo, do presidente da CP Trans e de um governo municipal que não está nem aí para os rodoviários. A gente está num caos no transporte público em Petrópolis, a empresa Cascatinha faz o que quer, prejudicando dezenas de milhares de trabalhadores todos os dias com ônibus quebrado, com atraso, com insegurança nas viagens. A partir disso, o doutor juiz Jorge Matins definiu o afastamento dessa empresa, nós participamos de todas as audiências, desde que eu era vereador, eu dizia que essa empresa tinha que ser afastada, que o governo tinha que ter coragem de fazer uma intervenção, porque era o único caminho para garantir os empregos dos rodoviários, para garantir as operações, para garantir que não tivesse carro quebrado, para garantir que a cidade não parasse e chegamos aonde chegamos porque temos um governo covarde em Petrópolis, um governo que não enfrenta os problemas estruturais e que faz acordo com as empresas de ônibus. Saiu a decisão judicial ainda no final da semana passada, o governo tinha até o dia de amanhã para dar um posicionamento, só se posicionou agora porque os rodoviários paralisaram e nem chamaram os rodoviários para conversar. Qual é o medo, prefeito, que você tem do rodoviário? Qual é o medo, presidente da CP Trans, que você tem de ir lá conversar com aqueles que carregam milhares de pessoas todos os dias em carros sucateados por culpa de vocês que estão alinhados com esses empresários de ônibus? Os rodoviários são paralisados porque não sabem se vão ter emprego amanhã, porque o prefeito, eu vou botar o vídeo aqui, anunciou que ia cumprir a ordem judicial, que ia entregar algumas linhas da cascatinha para algumas empresas, mas em nenhum momento ele fala dos rodoviários, em nenhum momento ele fala para os trabalhadores e trabalhadoras que têm filhos e filhas, que têm que se sustentar, que muitas vezes estão com o salário atrasado, que estão com o FGTS não depositado, que estão com medo de perder os direitos trabalhistas, ele não deu nenhum recado, ele não deu nenhuma notícia, ele não deixou ninguém tranquilo. Está aqui o vídeo, ó. Junto com o presidente da CP Trans, Tiago Damasceno, junto com o Alexandre, que é o nosso técnico, também, o doutor Miguel, que é o nosso procurador, junto com o presidente da CP Trans Petro e demais empresas que estarão operando agora no novo sistema de reestruturação do transporte público da nossa cidade, cumprindo a decisão judicial que afasta a cascatinha do funcionamento e também da prestação de serviço público na nossa cidade do sistema de transporte. Não é isso, o doutor Miguel? Vai falar, vai falar, vai falar, falou de todo mundo, convidou todo mundo para a festa, inclusive a C Trans Petro que é representante dos patrões, dessa máfia, dessas empresas de ônibus e não chamou o sindicato dos trabalhadores rodoviários e não chamou sequer um representante da categoria para ser ouvido, para poder voltar para os seus pares e dizer, ó, fiquem tranquilos, o emprego de vocês não vai ser perdido. O prefeito não teve a coragem de fazer a intervenção que eu sempre falei que era a última alternativa para garantir o emprego dos rodoviários e agora faz esse movimento sem sequer avisar esses trabalhadores e trabalhadoras. Quando começou o burburinho, antes da decisão judicial que a C Petrans poderia fazer isso, que o prefeito podia fazer isso de tirar as linhas da cascatinha e dar para as outras empresas, eu oficiei muito antes perguntando a C Petrans e o prefeito qual seria a vida dos rodoviários. Não nos responderam, não nos responderam porque não estão nem aí, estão preocupados com os lucros dos empresários de ônibus, estão preocupados com a eleição, por isso estão prometendo ônibus novo, mas sabe por que deve ter ônibus novo? Porque está saindo do dinheiro público, vão subsidiar com os nossos impostos aquilo que as empresas de ônibus já deveriam ter cumprido com o dinheiro da tarifa. Isso não prejudica só você, trabalhador e trabalhadora, não, isso prejudica você também, empresário. Você, comerciante, que tem ali o trabalhador seletista como membro da sua equipe, e que você paga a maior parte da passagem dele porque é direito. Então é algo que interfere na economia da cidade, é algo que pode paralisar a cidade como ela está paralisada. Então nós não vamos permitir que por mais uma vez tentem criminalizar a mobilização dos trabalhadores, porque no final sempre fazem isso. Ah, os rodoviários têm direito de brigar pelos seus direitos, mas não precisa parar a cidade, não precisa parar a cidade se não tem um prefeito que escute, se não tem um presidente da CP Trans, uma equipe da CP Trans que vai lá chegar junto para explicar como se faz uma mudança de linhas. É um absurdo e a gente não vai se calar. Eu estou aqui no plenário, estou aqui na Assembleia, estou na cidade do Rio de Janeiro, mas minha equipe está junto desses trabalhadores lá no terminal rodoviário do centro de Petrópolis e quero dizer que assim que eu subir a serra vou me juntar a vocês. É inadmissível, presidente, o prefeito deixar as coisas correrem como o prefeito tem feito na minha cidade. se no transporte público é esse caos, você olha no momento que o Estado do Rio de Janeiro está numa epidemia de dengue, a cidade cheia de lixo. Aí vão dizer que eu estou tentando propor o caos por conta da disputa eleitoral, não sou eu não. O próprio Tribunal de Contas do Estado nessa semana disse que a licitação deveria ser anulada. A licitação das empresas que deveriam estar fazendo a coleta de lixo não estão fazendo. Mas uma briga política, mas uma briga de interesses que deixa a população vulnerável não só a todo tipo de doença que pode acontecer por conta de pragas, mas agora também a dengue. Cidade com vários bairros no qual entulho e lixo virou algo de convívio para os moradores e moradoras. Não adianta se no ano passado a gente teve que ter a consciência de formar uma aliança para vencer Bolsonaro em Petrópolis, para vencer Cláudio Castro, infelizmente não vencemos, e para vencer os filhotes do Cláudio Castro em Petrópolis, e isso nós vencemos porque eu estou aqui e não eles. Eu sou o deputado da cidade, não eles. Hoje a gente percebe que os aliados para derrotar o bolsonarismo não são os mesmos aliados para a gente construir a cidade de Petrópolis, porque essas pessoas, infelizmente, estão governando como a direita, estão governando a partir de interesses como o dos empresários de ônibus, como a máfia que controla os serviços públicos nas nossas cidades e prejudicam a nossa população. É algo que me causa indignação, presidente, e eu não vou abrir mão dos princípios do nosso programa, das lutas que a gente trava e de ter lado. E no caso do transporte público, a gente tem lado, não são os empresários de ônibus, o nosso lado é o lado dos rodoviários e da população que deve ser atendida. E para a população ser atendida, os rodoviários têm que ser valorizados, não os interesses desses empresários de ônibus que deixaram a situação chegar onde chegaram, junto do colunho, da conivência, como está dito na decisão judicial, do próprio Poder Executivo. E isso a gente não vai admitir. Não tem acordo político, eleitoral e partidário que seja mais importante do que os interesses da população. E a gente não vai admitir que a cidade continue esse caos do lixo, do transporte, do abuso, que é o que está acontecendo. É isso, presidente. Encerro aqui a minha participação. Obrigado. Muito obrigado, nosso nobre deputado Yuri. Não havendo mais orador inscrito, declaro encerrado a nossa sessão. Quero agradecer a todos os servidores da casa, da TV Alerj, a todos os servidores que estão aqui presentes, a todos que nos assistem também através da TV Alerj. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. E um abraço ao nosso presidente Rodrigo Bacelar. Fico com Deus.